As pastilhas número um nos Estados Unidos chegaram ao Brasil. Icebreakers Cool Mint Sours. Sem açúcar, com exclusivos cristais de sabor e refrescância, em uma embalagem bem diferentona, pra nenhuma bad parar você. Quando alguém estragar seu vídeo, ou você levar um gelo. Vai de Icebreakers. Chegou Icebreakers, pra nenhuma bad parar você. Chegou Icebreakers.